E aí pessoal, quem gostou é só falar de frente aqui pessoal Principalmente de hoje, vim trazer pra vocês Um vídeo aqui, vou mostrar pra vocês uma coisa que eu comprei lá no centro Que eu achei muito útil Que é um tripézinho, muito útil E eu vou mostrar pra vocês aqui mais algumas outras coisas, tá bom? Mas antes, só deixa o like e se inscreve no canal, tá bom? E é isso, agora vamos lá Gente, eu comprei esse tripé aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Esse tripé que vocês estão vendo Ele é um vermelho muito bonito E eu gostei muito dele E eu quis comprar ele aí Mas enfim, tá? Vou mostrar pra vocês mais duas coisas que eu comprei também Que é esse tripé e uma capa de selar Eu amei, gente, é de coração E vocês vão gostar Vou mostrar pra vocês, tá? Gente, eu comprei essa capa aqui De coração Que eu gostei muito Vocês devem saber porquê Eu gostei, por causa da aventureira vermelha, gente Ela tem o amor E eu comprei esse aqui de coraçãozinho Pra esse... Eu esqueci o nome desse negócio aqui, ó, gente Dessa coisa Eu comprei uma nova porque a minha outra... A minha outra capa... Essa capa já tá... Já tá... Quebrada, já tá toda estragada Isso aqui, ó... Isso aqui, ó, gente Isso aqui sai de vez em quando Essa coisa aqui, ó Estão vendo? Eu... Ó... Estão vendo aqui, viu? Então eu comprei uma nova E eu gostei muito Esperem rapidinho Eu só vou colocar... Colocar aqui um negócio pra mim Pessoal... Pessoal... Outra coisa que eu não mostrei pra vocês Foi essa mala aqui Que é... Pessoal, ela é preta e grande Porque eu vou viajar E vocês devem saber Que eu mostrei pra vocês aí Eu vou pra Brumadinho Vou viajar lá Vou morar lá, tá bom, gente? Essa aqui é a mala que eu vou levar Porque... Gente, tinha outras bonitinhas lá Lá em... Lá no centro Tinha uma rosa Essas mais... Mas mais bonitinhas Mas é pequenas E eu gostei muito Mas eu... Eu... O papai comprei essa aqui Pra levar Porque eu vou levar muita coisa Então... Então, enfim, gente Tchau Enfim, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixe o like O like Se inscreve no canal, tá bom? E é isso Um beijo pra vocês Me sigam lá no Instagram, tá? Me sigam lá no TikTok também Que eu tô postando muito... Postando muitos vídeos engraçados lá Tipo dublagens Essas coisas aí, tá bom? Enfim Tchau, gente Beijo